E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero trazer um vídeo básico, voltado para iniciantes. Nesse vídeo, você vai aprender a mudar a data e a hora do seu celular. Então vamos para o passo a passo completo. Para fazer isso, desliza aqui para cima, aqui você vai abrir as configurações do seu celular. Então, dentro do menu de configurações, vá aqui em cima na barra de pesquisa e aqui você pode digitar por data e hora. Após digitar, você já vai encontrar essa opção para você poder alterar no seu celular. Em caso de aparelhos da Samsung, no menu configurações, você encontra essa opção aqui em gerenciamento geral. Ela também pode ser encontrada em uma opção com o nome sistema ou geral. Eu vou tocar em cima e então aqui eu já encontro a opção para poder alterar a data e hora do sistema. Vou clicar em cima dela. E aqui, pessoal, se essa opção estiver desabilitada e a data e a hora do seu smartphone estão errados, você pode simplesmente habilitar e ele vai atualizar para a data e a hora automático fornecido pela sua rede. E aí você verifica aqui se a hora já é alterada para a correta, se a data também já é alterada. Agora, caso essa opção já estava habilitada e mesmo assim a data e a hora estavam errados, você pode desmarcar e configura aqui em definir data. Aqui, vai carregar para você alterar o dia do mês. Então, se já estiver no mês certo, é só você selecionar aqui o dia correto. Ou, clicando aqui em cima, daí você pode selecionar aqui o dia, o mês e o ano correto. Depois, é só clicar em OK. Agora, você clica em definir hora e aí seleciona aqui a hora e os minutos corretamente. Após isso, é só clicar em OK e pronto. A hora e a data já serão alterados. E é assim que você consegue alterar a data e a hora do seu smartphone. Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. Estou deixando também outros dois vídeos voltados para iniciantes aqui ao lado, para você clicar e conferir. Do outro lado, você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.